Eu sou Buzz Lightyear, sempre tenho certeza. Sou Buzz Lightyear, sempre tenho certeza. Lightyear é uma ficção científica com direito a dilatação temporal, viagem no tempo e reviravolta surpreendente. Que como todo filme da Pixar, está repleto de pequenos detalhes, easter eggs e muitas referências difíceis de pegar assistindo uma única vez. Então fique tranquilo, porque assisti várias vezes para trazer todos os detalhes que você perdeu em Lightyear. Mas final de pegada. Preparei uma explicação bem legal com Linha do Tempo para não restar dúvidas sobre o final. Então já deixa o like, comente o que achou do filme e vamos para o vídeo. O filme começa com Buzz numa missão, em busca do novo lar para a humanidade. Quando desperta da hibernação para investigar o planeta, evoca Steve Rogers, recebendo o soro em Capitão América, o Primeiro Vingador. Tenha em mente que Chris Evans deu voz a Lightyear no original. Em outra referência a papéis do ator, estala o pescoço como Lucas Lee, em Scott Pilgrim contra o Mundo. A tipografia da nave, guarda uma das primeiras referências a ficções científicas. Bastante similar a USS Enterprise, de Star Trek. SC-01-TS, pode ser Star Command, número 1, Toy Story. Então descem ao planeta espelhando 2001, uma odisseia no espaço. Observa a paisagem, refletindo seu rosto no capacete, semelhante a primeira visão do quarto de Andy. E no jogo em Toy Story 2. Depois descreve o planeta da mesma forma que a cama de Andy. É o que diz após sair da caixa do brinquedo em Toy Story. E no videogame de Toy Story 2. Continuando sua investigação, são atacados. Existindo ativar o modo camuflagem. Algo que parece inspirado em O Predador. Enquanto batalham, a câmera rodeia os heróis. Feito Vingadores. Na verdade um clichê de filmes de heróis. Reconheceu o Wilhelm Scream? Também reproduzido quando Buzz cai pela janela em Toy Story. Ivan, é claramente baseado em HAL 9000. A série 9000 é o computador mais confiável já construído. Embora Eric seja igualzinho. Inclusive com a luz vermelha. Como o alto de WALL-E. Certeza? Sou Buzz Lightyear, sempre tenho certeza. Mais uma frase de Toy Story. Sou Buzz Lightyear, sempre tenho certeza. Na fuga do planeta, danifica o cristal de hiper velocidade. Essencial para viagens estelares. Necessitando tirar todos do sono criogênico. Legal como deram uma origem para o cristal mencionado por Buzz. Ainda usam combustível fóssil ou já descobriram a fusão do cristal? Um ano após o acidente, a equipe constrói uma base. E produz um cristal experimental, que Buzz se encarrega de testar. Easter Egg de vida de inseto? Você deve lembrar de seu famoso bordão. Ao infinito e além! Agora acompanha um gesto com o dedo. Ao infinito e além! Igual ao clássico ET, o extraterrestre. Embora o diretor afirme ser um gesto feito entre ele e sua filha. Quando o equipamento falha, Buzz resolve o problema assoprando. Como fazíamos com os cartuchos de videogame. Legal não só porque Toy Story virou o jogo, mas também jogaram o SNES em Toy Story 2. O take da hiper velocidade, carrega vibrações de Star Wars. Em 2001, um multiceia no espaço. Na verdade é uma evolução daquela cena. Até recria o momento em que Dave pede insistentemente para o computador cumprir uma função. Abre a porta de combustível. Sinto muito, eu não entendi. Abra o compartimento das cápsulas. Desculpe Dave, lamento mas não posso fazer isso. Em Toy Story 2, o jogo de SNES possui um easter egg de 2001. São notas do tema de Strauss. Hoje não, I... O que diz a Zurg. Not today, Zurg! Também no final desse filme. Hoje não, Zurg! Quando retorna da missão falida, descobre ter passado 4 anos no planeta, enquanto alguns minutos para ele. Se assistiu Interstellar, provavelmente está familiarizado com o conceito de dilatação temporal. Acontece que viajar em hiper velocidades, desacelera o tempo para você. No caso de Interstellar, a proximidade com o gargantoa. Gargantoa? É como chamamos, o buraco negro. Faz com que cada minuto no planeta Miller, equivale a 7 anos terrestres. Pode parecer física mentirosa de ficção científica, mas é algo real. Um exemplo prático disso, são os satélites de GPS na órbita terrestre. Sua órbita está num campo gravitacional ligeiramente diferente do nosso aqui embaixo. Então o tempo passa mais lentamente na Terra, se comparado ao satélite. Pois bem, vamos deixar a ciência de lado e voltar para os easter eggs. Você pode assistir o vídeo de Interstellar nos cards. Devido ao fracasso da missão, ganha Sorx para ajudar a superar o trauma. Recepcionando com movimentos de Karatê, como em Toy Story. Use seus corpos de Karatê e não ir embora! Nossa, a embalagem dessa comida lembra um pouco a máscara de Zerky. Não senhor! Buzz possui um pesadelo recorrente com o dia do acidente, semelhante a Cooper em Interstellar. Tomado de culpa pelo fracasso, e por aprisionar todos nesse planeta inóspito, testa vários cristais. A cada retorno somam-se 4 anos, até que no fim da última missão, Alicia, sua parceira, não está lá para recebê-lo. Apenas uma triste despedida. Essa cena me pegou de verdade. Após anos de fracasso, cancela um projeto. Faz sentido, enquanto para Buzz tudo passou em pouquíssimo tempo, no planeta foram mais de 60 anos. E após tantas gerações nascidas aqui, tornou-se o lar de todos. Esses anos foram suficientes para Sorx solucionar o problema com cristais, e obter uma fórmula estável. Sem autorização, precisam embarcar clandestinamente numa nova missão. Então o Sorx se conecta via USB para hackear o sistema. Sua cabeça gira e murmura sons. Deixando clara a referência a R2-D2. Finalmente alcança a hipervelocidade. Pré-requisito para tirar o polvo dali. De volta ao planeta, pousa num local bastante similar a Dagobah, de um império contra-ataca. Sua nave também remete aos X-Wing. E o traje laranja ao de Luke. Acima do planeta, paira uma misteriosa nave alienígena. Continuando as referências a Star Wars, Zang surge feito Darth Vader. E mais falas de Toy Story. Imediatamente conhece Izzy, neta de Alicia. E se junta a equipe de novatos para completar a missão. Derek, o robô que passa instruções, possui uma pichação. Ela riesgou sempre-vive, significa o risco sempre-vive. Um aceno a Vásquez de aliens. Quando vestem o traje de patrulheiros espaciais, os números 01 e 13 ficam lado a lado. Foi o mais próximo que cheguei de um A113. Assim que a aparência de Zurg é revelada. A música evoca a marcha imperial de Vader. Em 50% de andamento. Fique de olho no radar da nave. O formato da mira é um easter egg aos aliens verdes. A frente, ficam presos em cones de captura. A cena inteligente é a cena de Toy Story 2, em que os brinquedos precisam atravessar a rua. Saindo dali, Moe pega uns lanchinhos. Dentro da máquina, há uma embalagem de Poultry Palace, do curta Toy Story Small Fry. E como todo filme da Pixar, Lightyear também possui um easter egg a sua nova produção. Neste caso, elemental, Wade Wara, refere-se a Wade, um dos personagens principais. Após encontrar um holograma a la R2-D2, Zurg encurrala Buzz. Projetando sua enorme sombra na parede, como o Robocop. O vilão usa uma arma similar a que taca bolinhas em Toy Story. O detalhe é que os tiros realmente são verdes como as bolinhas. Por fim, leva o patrulheiro à nave. Onde alguns movimentos, como o salto, recriam a batalha de Toy Story 2. Um retorno ao primeiro filme, quando referenciam Star Wars. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. A frase agora transforma aquele diálogo numa piada. Como se o brinquedo Zurg, lembrasse do que Buzz disse neste filme. Remove o capacete, com os sons do capacete de Vader. E revela ser Buzz o futuro. Inclusive possui um sóx avariado, como em O Exterminador do Futuro. Para entender o que acontece aqui. Primeiramente, esqueça a linha do tempo de Buzz que acompanhamos até agora. E vamos chamá-los de Buzz Urk e Buzz do Bem. Buzz Urk completa a missão e retorna ao planeta. Quando tentam prendê-lo por descumprir ordens, foge em alta velocidade para longe. O que faz viajar não apenas 4 anos, mas séculos à frente. Nesse futuro tecnológico, descobre uma maneira de voltar no tempo através do cristal. Assim retorna para o planeta em algum momento enquanto seu eu, Buzz do Bem, continua em missão. E causa todo o caos. Portanto, Buzz do Bem completa a missão, encontrando um planeta dominado por Zerg. O resto é o que acompanhamos em tela até aqui. Devido um limite de anos possíveis para regressar no tempo, o cristal sem energia e a idade avançada. Buzz Urk pretende usar o cristal do jovem Buzz do Bem para enviá-lo ao dia em que bateu a nave. Impedir o acidente e se tornar herói. Entendendo que nessa linha do tempo, Alicia não forma sua família, Buzz do Bem recusa cooperar. Esse local recorda onde Luke e Vader se enfrentam em Império Contra-Ataca. E Buzz enfrentou o Zerg no jogo. O patrulheiro foge com a ajuda de Sox. Enquanto Easy vence seu maior medo do espaço. A inércia. O senso de inércia foi estabelecido por ela anteriormente. Quando afirma que vagaria na mesma direção para todos sempre. É exatamente o que precisa fazer aqui. Permissão para falar novamente de 2001. Não senhor! A inspiração fica evidente. Quando Buzz estica a mão movendo a arma, é impossível não lembrar da força. Claro, é Easy camuflada, embora uma ótima homenagem em Star Wars. Arranca o braço de Zerg acenando ao Império Contra-Ataca. Tanto o braço do Monstrengo na Neve, quanto o de Luke. Pode soar como a família Addams. Entretanto, acredito referenciar Alien, outra ficção científica de sucesso com um gato no espaço. Então a nave explode igual a Estrela da Morte. E após atirar em Zerg, fica desnorteado no espaço, como Cooper caindo no Tesseract. No fim, Buzz sente-se em casa. E o comandante pede para começar uma nova versão dos patrulheiros espaciais. Podendo selecionar os melhores. Então escolhe seus companheiros. Arco muito parecido ao de Toy Story. Um arrogante Lightyear é forçado a conviver com um grupo de brinquedos. Em sua visão, desqualificados. Que se apega no decorrer da história. E finaliza com uma grande amizade e evolução. Chama um grupo de Unidade de Proteção do Universo. Divisão de Proteção do Universo. Unidade de Proteção do Universo. Sua primeira missão, investigar o quadrante gama do setor 4. Nós captamos o sinal do quadrante gama do setor 4. Que cita no quarto de Andy. Estou lotado no quadrante gama do setor 4. A nave também é igual a caixa do brinquedo. Caneta flutuando? Prometo ser a última vez que falo de 2001. Nesse vídeo. Perdi alguma coisa? Em tese sim! Comente! Comente também seu easter egg preferido. Eu não sabia que já era hora de escolher um... Separei uma playlist com animações da Pixar. Link nos cards. Grande abraço. Até a próxima. Que barulho é esse? Para! Você vai quebrar meu gato. Ele tá ronronando. Ele gostou. Só que você tá gostando? Eu estou sim. Hum!